Wide leg, pantalona e calça reta. Qual a diferença entre esses três modelos? Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre esses tipos de calça. Eu tenho a certeza que você já se perguntou qual que é a diferença entre uma calça wide leg e uma pantalona. Porque eu já tive essa dúvida e eu sei que é uma dúvida muito comum. E nesse vídeo eu vou explicar certinho pra vocês de uma forma muito fácil. Pra vocês conseguirem entender a diferença entre a wide leg, a pantalona e eu também coloquei a calça reta aí nesse jogo. Pra vocês conseguirem visualizar bem a diferença entre elas e não se confundir mais na hora de comprar. Antigamente a calça que fazia muito sucesso era a calça reta por ser um corte bem tradicional. E aí começou a surgir a pantalona super confortável, uma vibe mais navy. E aí agora o que tá bombando é a wide leg. Mas afinal qual a diferença entre elas? Vou começar com a que tá bombando mais que é a wide leg. As principais características da wide leg é que ela é mais acinturada, ela é mais justa na região da cintura e também na região do quadril. Então mesmo ela sendo mais soltona no comprimento, ela é mais justa, mais acinturada. Tanto na cintura quanto na região do quadril. E na hora de descer pra perna, ela desce mais reta. Então ela não tem aquela abertura diagonal, ela desce em um formato mais reto. Ela é ampla e reta ao mesmo tempo. Ao contrário da pantalona, a pantalona normalmente ela é encontrada em cintura alta. É mais acinturada, então ela é mais justa na cintura, mas ela não é tão justa assim no quadril. E ela tende a abrir de uma forma mais diagonal. Então ao contrário da wide leg, a wide leg ela abre assim. E a pantalona ela abre assim, formando como se fosse um triângulo. Então ela abre de uma forma mais diagonal desde o quadril. Então é uma diferença sutil entre a wide leg e a pantalona. Mas você consegue observar principalmente no quadril e como que ela abre nas pernas. Se ela abrir de forma mais ampla, só que reta, ela é uma wide leg. Se ela abrir de forma mais diagonal, ela é uma pantalona. Agora, a calça reta, ela é reta do começo ao fim. Então ela pode ser sim um pouquinho mais justa na região da cintura, mas não tanto. No quadril ela desce reto e permanece assim até a barra da calça. Então ela é uma calça completamente reta. Ela pode ser mais solta, um pouco mais justa no corpo, mas de qualquer forma ela vai descer de uma maneira completamente reta no seu corpo. É uma modelagem bem tradicional, bem clássica, que era muito usada antigamente, mas que agora está voltando. Então, a princípio, essas são as diferenças assim mais fáceis de visualizar entre os três tipos de calça. Uma é mais justa e desce reta, outra é um pouquinho mais larga e desce na diagonal e a outra é completamente reta. Ela não tem nenhum momento desse comprimento dela em que ela dá uma afinada. Então ela é completamente reta. Agora você já sabe a diferença entre as três e vê aí certinho qual que fica melhor no seu corpo. Ou se você quer usar as três também, se joga, aproveita que a calça reta voltou com tudo. Esse vídeo foi bem rápido, mas pra tirar de vez a dúvida da cabeça de vocês de qual que é a diferença, principalmente entre a wide leg e a pantalona. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida sobre peças que são parecidas, qual a diferença entre elas. Se vocês têm, me deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber de novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!